A CIDADE NO BRINCA SOZINHO Ai, merda! Fica! Você falou pra ele não brinca sozinho! Não dá pra te salvar, não! Depois dessa, sem zoeira! Shhh! Quieta! Ai, eu tô sendo uma idioto! Ele sai com essas meninas chiques que só dão risadinha e eu tô sendo grossa, sarcástica e cínica! E aí A Saturday sun Won't come see me Today O que eu faço agora? Sexo. Sexo, ué? É, mas... Mas o quê? O que ele tá fazendo aqui? Ele transou com a nossa sala inteira, com a do ano seguinte. Será que ele foi seguindo a lista e acabou chegando em mim? Você não acha que tá meio neurótica? E se ele estiver seguindo a lista? Chegou a sua vez, bebê. Tá, vai. Volta pro seu quarto. Tenta não falar e... Usa a linguagem do corpo, amiga. Não. Não? Eu vou conversar. Vai? Eu quero conhecer ele. Que desperdício.